Bom, pra vocês aí que são fãs de Ghost of Tsushima, esse super exclusivaço da Sony que chegou há pouquíssimo tempo ou de repente pra vocês que ainda não tiveram oportunidade de jogar o game, mas com certeza o farão aí nos próximos dias, próximas semanas, próximos meses, por assim dizer. Bom, uma notícia muito, mas muito bacana e uma notícia fresquinha que a gente teve lançado aqui recentemente. Bom galera, se liga só, a Sucker Punch, que é claro a empresa por trás de Ghost of Tsushima, ela anunciou nesta manhã do dia 17 de agosto, ou seja, no dia de hoje, que o game vai ter a sua primeira DLC chamada aqui de Legends e vai desembarcar até o final desse ano de 2020. E nessa DLC vai trazer aqui um multiplayer cooperativo pro game, uma nova temática de lendas e mitologia japonesa, só que agora com uma ambientação um pouquinho mais sobrenatural. E quer saber o que é melhor do que isso ainda? É que essa DLC vai ser totalmente gratuita, claro, pra galera que fez a aquisição do jogo. Olha que parada sensacional! Falando um pouquinho mais da DLC, essa DLC vai ter 4 classes e multiplayer cooperativo entre 2 até mesmo 4 pessoas. Esse modo vai ser separado da campanha principal, mas fiquem tranquilos que vai ter uma coisa bacana, que vai ter a sua própria história, ou seja, é uma DLC com uma história praticamente à parte, claro, mas com toda a Lord Ghost of Tsushima, só que vai ser um pouquinho mais fantasiosa e toda ela vai ser inspirada aí, claro, no folclore japonês. Como vocês podem ver, esse trailer de fundo realmente é uma coisa que já chama bastante atenção. Agora, eu realmente fiquei muito, mas muito feliz com essa notícia, porque, claro, a gente vê aqui o respeito de uma empresa para com seus consumidores. Afinal de contas, imagina só, você comprou aí seu Ghost of Tsushima por R$230, R$209, R$250, enfim, acima aí de R$200 do seu game e agora o game vai ganhar um pacote, ou seja, vai ganhar uma expansão, por assim dizer, né? Com adição de história, de lore, de jogabilidade, novo modo, enfim, coisas interessantes. Só que, claro, de maneira 100% gratuita para todo mundo que fez a aquisição do jogo e isso é uma coisa que me deixa particularmente muito, mas muito feliz. Porque o que a gente vê realmente no mercado dos games é que você compra um jogo e aí vem aquele monte de pacotes de expansões depois do lançamento e você tem que fazer a aquisição daquele pacote de expansão, ou seja, gastando dinheiro para poder ter uma experiência um pouco maior naquele game que você já havia previamente comprado. Então, nesse caso, ó, meus parabéns para a Sucker Punch, porque, olha, a galera fez um trabalho primoroso nesse jogo e, olha, ofertar uma nova DLC totalmente gratuita para a galera é realmente algo que a gente tem que enaltecer mesmo. Vai lembrar Ghost of the Sushima, com certeza, um dos melhores exclusivos não só desse ano de 2020, mas, com certeza, de toda a geração do PlayStation 4. Então, ó, para você que não jogou, galera, recomendo bastante que você dê uma conferida porque esse jogo é espetacular. Então, é isso aí, forte abraço e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Fui! Fui!